Prete, 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 prete atenção Tá de volta no Otárez, tá de volta no Otárez Daquele jeito, daquele jeito A pedido do Alassido 70 Tá de volta, tá de volta no Otárez Esse é o DJ Lucian Aqui no Otárez, as novinhas se excitam O Lucian foi que falou Ela trova a buceta, 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 ela trova toda fica Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu As novinhas do Antárez escorrega no peru Escorrega, 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 escorrega no peru Uh, 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 uh A vagina com o cheirinho de loló Preste, 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 preste atenção Tá de volta no Hortarys Tá de volta no Hortarys Daquele jeito, daquele jeito A pedido do Alassi do 70 Tá de volta, tá de volta no Hortarys Esse é o DJ Lúcia Aqui no Hortarys As novinhas se excitam O Lúcia foi que falou Ela trava a buceta, ela trava a buceta Ela trava a buceta, ela trava a buceta Ela trava a buceta, ela trava a buceta Ela fica toda pica Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu As novinhas do Antares escorrega no peru Escorrega, escorrega Escorrega, escorrega Escorrega, escorrega Escorrega no peru Não me pra fuder Não me pra fuder Coisa sei que você pensa Com o Alassi do 70 Coisa sei que você pensa Com o Alassi do 70 Troca doutor de Johnny Walker Alvinha, olha só Com o começo a vagina Coiseirinho de loló Com o começo a vagina Coiseirinho de loló